Vamos encontrar a resistência equivalente deste circuito entre os pontos A e B aqui definidos. Então, em resumo, tudo que nós temos que fazer é transformar isso aqui, esse circuito, em um resistor apenas. E esse resistor se chama resistência equivalente. É um circuito misto, onde temos uma mistura de série e paralelo ao mesmo tempo. O que a gente faz para resolver um circuito mais complexo como esse aqui? A gente começa pela parte mais simples, onde tem só série ou só paralelo. E aí vai a experiência que a gente já tem em relação a esse assunto. O que nós temos série ou paralelo aqui? Este aqui está em série com esse monte de coisa, não dá certo, não é um circuito simples. Nem este, mas estes dois aqui, ó, visivelmente dá para ver que eles estão ligados no ponto, aqui num ponto que eu vou chamar de C. E lá em cima, o ponto que nós conhecemos como A. Aqui está aí o ponto A. Este ponto é sempre o mesmo ponto. Aqui, em qualquer lugar do fio, é o mesmo ponto. Então, até aqui é o mesmo ponto, ó. Então, o ponto A é tudo isso aqui. Já eu chamei de ponto C, porque o B vai ter em sua trajetória resistências. Aí não é B isso aqui, chamei de C. Mas, se nós então colocarmos entre A e C, que são os dois pontos, ambos estão ligados ao C e ambos estão ligados, ó, ao A. Então, o mesmo ponto lá de cá, o mesmo ponto de lá de lá. O que eu vou fazer é desenhar esse circuito um pouco mais modificado para caracterizar o que eu estou vendo, que é paralelo. Bom, aqui está o novo layout que eu fiz, o desenho um pouco diferenciado. O 10, 6 e 10 eu deixei, 10, 6 e 10, na mesma estrutura. Porém, esses dois aqui, ao invés de colocar o de 3 ohms aqui embaixo, no ponto C, né, eu coloquei ele aqui para caracterizar bem que é paralelo. Então, a estrutura é paralelo. E o ponto A aqui em cima, está aqui o A, posso até colocar, mas toda essa linha aqui, todo esse fio é A. Então, qualquer lugar aqui em cima é o ponto A. E o C está aqui, e os dois estão em paralelo. Agora, nós temos que nos lembrar, quando nós temos dois resistores em paralelo, o que podemos fazer? E aqui está a formulazinha já preparada para apenas dois resistores em paralelo, conforme a gente viu em vídeo anterior. Então, para achar a resistência equivalente desses dois aqui, eu vou transformar eles em um só, a resistência equivalente vai ser o produto dos dois, 6 vezes 3, então 6 vezes 3, dividido pela soma 6 mais 3, 6 mais 3. Continuando, 6 vezes 3 é 18 e embaixo 9. 18 dividido por 9, então a resistência equivalente desses dois é 2 ohms. Então, aí está, né, o resultado da equivalência só desses dois. Então, tudo que eu vou fazer agora é redesenhar, escrevendo no lugar desses dois resistores, apenas um de 2 ohms. E aí está o novo layout, esses dois aqui se transformaram em um de 2, o equivalente deles. O resto continua tudo igual. Bom, agora eu estou vendo que este aqui de 10 e este aqui de 2 estão ligados no mesmo fio, um atrás do outro. A corrente que passa nesse é a mesma que passa neste. E isso é caracterizado como uma associação em série. E sério, o que a gente tem que fazer, então, é somar a resistência equivalente, vai ser a soma das duas. Resistência equivalente desses dois aqui vai ser 10 mais 2. E 10 mais 2, na minha matemática, é 12. Então, 12 ohms. Então, agora eu vou redesenhar tudo, substituindo esses dois aqui por um de 12 ohms. Bom, aqui está a evolução, então, 10 mais 2, 12. Coloquei nesse formato aqui, para ficar bem caracterizado, que é paralelo. E paralelo a gente já conhece a forma, né? R equivalente, quando é desse jeito, é o produto 6 vezes 12, dividido pela soma, R mais 12. Lembrando que isso aqui só serve, só vai dar certo se forem dois resistores. Mas, dando prosseguimento, esse 6 vezes 12, eu não vou efetuar a multiplicação, mas eu vou fazer a soma aqui, 12 mais 6 é 18. E agora eu consigo ver que 6 e 18 são múltiplas. Eu posso dividir por 6 aqui, dá 1. Se eu dividir por 6 aqui, dá 3. E aí, 12 sobre 3, é o que sobrou. Então, resistência equivalente desses dois aqui, 12 dividido por 3, 4 ohms. Então, nós achamos já a resistência equivalente desses dois, né? Aplicando a formulazinha e chegando à conclusão que 12 dividido por 3 é 4, e essa é a resistência equivalente, então. Novamente, eu vou reescrever tudo, colocando no lugar desses dois aqui agora, 4 ohms. E fazendo essa soma, então, agora é série, esses dois se transformaram em 4, e 10 mais 4, resistência equivalente final de todo circuito, né? Então, 14 ohms, né? É a resistência equivalente, eu posso substituir tudo isso aqui por um único resistor de 14 ohms, porque ele é equivalente a isso aqui. Bom, eu espero que tenham gostado do desenvolvimento deste exercício, mas também gostaria de aproveitar e convidar vocês para conhecer os cursos de matemática e física que eu estou enviando através de e-mail e pendrive. E com isso, então, eu aguardo vocês nos próximos vídeos.